Fala pessoal, espero que vocês estejam bem nessa quarta-feira, ontem tivemos mais um empate do Grêmio fora de casa, agora de 10 jogos acumulamos 8 empates, uma vitória e uma derrota, é um retrospecto que preocupa um pouco o torcedor organista, mas pelo jeito não preocupa a comissão técnica e a direção, como o próprio Roger Machado falou após o jogo na coletiva de imprensa, dizendo que o Grêmio está dentro do planejado, é o esperado a terminar o primeiro turno da forma com que está terminando e portanto, ok, eu vou traçar uma opinião maior sobre isso no Papo Pachó que vai ao ar a partir das 7 horas da noite. Eu estou nesse vídeo para falar sobre BID e sobre 3 jogadores do Grêmio que tem uma estreia prevista para o próximo sábado, mas que dependendo do BID e da CBF podem não vir a atuar, eu quero falar sobre isso nesse vídeo, quero trazer as minhas informações acerca disso, então bora para o vídeo. Uma fonte muito confiável ligada ao Grêmio me informou hoje que o Grêmio fez tudo o que poderia ser feito já na segunda-feira antes das 10 da manhã, tudo depois disso passa a ser uma burocracia que não tem mais mãos do Grêmio, o Grêmio não tem controle, o Grêmio infelizmente não tem nenhum poder em relação ao que aconteceu depois que o Grêmio emitiu todos os documentos necessários para a inscrição dos jogadores no BID. Quem são esses jogadores? Lucas Leiva, Tassiano e Guilherme. Tem uma expectativa muito grande de que pelo menos o Lucas Leiva venha estrear no próximo sábado no confronto dentro da Arena contra a Ponte Preta, é um jogo que abre o segundo turno do campeonato, então a expectativa é muito grande, só que já é quarta-feira e ainda não tivemos nenhum desses três atletas inscritos no BID pelo Grêmio. Isso começou a preocupar a torcida, começou a trazer uma repercussão negativa, mas eu estou aqui nesse vídeo para falar que realmente o Grêmio não tem culpa e fez o que poderia ser feito. Critico veemente essa direção do Grêmio por não ter nos colocado na situação que nos colocou, mas eu não posso ser injusta de não vir aqui passar uma informação dessas e passar a situação de que infelizmente o Grêmio não tem o que fazer nesse momento. Está sim nas mãos da CBF, está sim nas boas vontades da CBF e nos resta apenas aguardar a inscrição desses atletas no BID. O Grêmio já tinha toda a documentação necessária, adiantada para a segunda-feira, sabendo da abertura da janela, tudo foi feito antes da própria segunda e na segunda-feira eles realmente só protocolaram os documentos necessários. Então não teve essa questão de, ah, vamos esperar chegar a segunda-feira e aí a gente começa a juntar os documentos necessários. Não, o Grêmio realmente já tinha os documentos, todos eles preparados para daí sim entrar com o pedido frente à CBF. Essa demora é normal, ela realmente pode ocorrer e é por isso que o Grêmio, frente às suas figuras oficiais, vice-presidente, presidente, o próprio Denis Abraão ou os jogadores em nenhum momento frisaram a data de estreia de algum jogador. A gente até em várias coletivas, eu mesma, também fiz uma pergunta em relação a isso, em relação à estreia do Guilherme contra a Ponte Preta no dia 23. E eles realmente em nenhum momento frisaram que ocorreria uma estreia nesse dia ontem, inclusive o Denis Abraão fala a respeito disso. Ele acaba falando, olha, não está definido que o Lucas Deiva vá a campo no próximo sábado por conta do BID. E realmente é a postura que o Grêmio tem que tomar. O Grêmio, infelizmente, não pode prometer uma coisa para o torcedor que não depende, que não dependa do próprio Grêmio. Infelizmente, nesse caso, estamos sim na mão da CBF e agora nos resta aguardar. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo e coloca nos comentários qual é a tua visão a respeito dessa demora da CBF para protocolar os documentos do Grêmio, para que a gente possa finalmente ver Tassiano, Guilherme e o Lucas Deiva dentro de campo. Coloca aqui embaixo que eu vou estar lendo e respondendo vocês nas próximas horas.